Olha, um projeto de um dormitório completo com a intercasa, fica assim ó, tudo bonito, maravilhoso. Pode tirar uma foto e colocar em uma revista de decoração, não pode? Tranquilamente, Yuri. Bom, 54 anos no mercado, é isso? Exatamente. São 5 anos de garantia, o prazo para entrega nós estamos com 35 dias corridos. E tem lançamento, né? Exatamente, é pintura gofrado em algumas cores, tá? O interior é o interessante que o cliente sempre escolhe da maneira e conforme as necessidades dele, tá? Preço, metro quadrado em armários. 395 com um componente por metro. E tem várias opções, você pode montar aí também com espelho, você pode montar com vidros, né? Exatamente, as portas com espelho, vidro, o interior sempre o cliente escolhe. E closet por metro quadrado? A partir de 295 com um componente também por metro. Faça o projeto Intercasa, traga as medidas, tem diversas opções, quer ver mais opções? Para montar um dormitório casal, tem outra opção também, novidade, um armário novo. Tudo isso é Intercasa, fica no Lar Center, terceiro piso, loja 326 em frente ao McDonald's. Telefone 6222-2962, traga a sua planta e faça o projeto dos seus sonhos. É isso aí.